E aí pessoal, beleza? Bem como é o meu vídeo? E dessa vez estamos aqui novamente com o Tia 2 para continuar a nossa aventura extraordinária. Cara, é uma aventura extraordinária esse Tia 2, eu acho fantástico, é incrível os eventos que acontecem e as coisas que a gente acaba passando. No último episódio mesmo a gente passou uma provação desgraçada, nós estamos à beira de um dos nossos membros saírem do grupo e apareceu um evento aqui, vamos ler. O nosso grupo se depara com um grupo em comum de viajantes, uma enorme rainha aranha sentada em cima de uma carroça, várias aranhas menores correndo ao seu redor, algumas abelhas voando, um zerca e um guerreiro humano. A discussão acalorada deles termina quando o vem. Eles sacam as armas e ficam prontos. Primeira opção... E daí o guerreiro que está lá... Espere, quem vai? Grita o guerreiro, tá? Primeira opção, diga a eles que você está apenas passando. Segunda opção, ataque. E a terceira opção, deixa. Vamos dizer que nós estamos apenas passando. Eu não quero confusão, eu sou da paz, sou amigo, sou gentil. Vamos lá, galera, vamos ficar de boa. Vamos sentar aqui nesse toco de madeira e vamos conversar. Tá legal, né? Eles cobrem a carroça, mas você vê muitos ossos sangue escondidos. Eles olham um para o outro. O zerca fala... Você não é um de nós, por isso não desejamos a sua ajuda. Por favor, deixe-nos em paz. Primeira opção, tente convencê-los a lhes dizer mais. Segunda opção, ataque. Terceira opção, sair. Quarta opção, diga que se domine a natureza, para que certamente eles possam confiar em você. Vamos convencer eles, tá? Beleza, a gente conseguiu convencer eles. E eles falaram um monte de coisa. Caraca, maluca! Ele me respondeu. Bom, suponho que posso compartilhar. Fomos forçados a sair do nosso ninho por humanos que se ofenderam com nossas crenças. Adoramos a senhora de Evana, mas a vemos melhor refletida como a rainha aranha. Os eslavos sentiram que éramos desrespeitosos. Eles levou nossa casa e queimou os jovens, como se fossem meras bestas. Se você realmente quer ajudar, recupere nosso ninho. Erregue com ossos de sangue, cortados por muitos anos. Você pode colê-los se quiser. Legal! Legal mesmo! Primeira opção. Pergunte se eles fazem parte da facção dos ferrões. Seja opção. Com qual ajudar? Recuse. Terceira opção. Recuse e diga que não irá contra os eslavos por oculto da aranha. Vamos ajudar. Mas antes eu quero perguntar sobre a facção deles. Sim, mas apenas da mesma maneira que você é um eslavo. Compartilhamos algumas crenças e somos parentes, mas não exatamente iguais. Um, ajudar. Dois, recusar ajudar. Cara, eu vou ajudar, tá? Porque, sei lá, parece que os caras estão sendo, tipo, não é motivo você bater ou matar alguém porque ela pensa diferente de você. Se esses caras fizeram alguma coisa ruim, daí é o motivo, então, tipo, ruim para outras pessoas diretamente. Bem, você me surpreendeu. Obrigado. Marquei o local onde está o nosso ninho. Por favor, se é prece antes que eles estudam tudo pelo que trabalhamos tanto. Vamos falar que a gente vai fazer o melhor possível. Ok. Nosso membro não saiu ainda. Isso é ótimo. O cara do miticismo e do destino. Veio com o miticismo. Preferia o destino porque ele está mais do destino do que o miticismo, mas não faz mal. O cara do sabedoria veio com o sabedoria. Excelente. Acho que a gente vai se levantar, é isso? Eu também estou precisando de madeira, viu? Ali em cima nós temos o rei. Aquele rei do último episódio, você lembra? Último não. Antes, penúltimo, outra vez. Bem, como a gente está com pessoa bem machucada, galera, eu vou ficar mais tempo aqui, tá? Nós estamos precisando de banho de madeira. Eu vou ver se eu coleto uma madeira aqui, ó. Parece justo. Nós estamos cozinhando alguma coisa? Ei, galera, se acabaram aqui os nargas. Nós usamos tudo. Nós temos o que de combustível aqui, né? Cara, você está pegando isso aqui, mano. Está doido? O cara está pegando uma madeira nobre para queimar. Está alucinado. Pega essa madeira aqui. Essas luzes aqui você pode usar. Pode usar à vontade. Ah, que raiva. Que raiva. Consegui cozinhar alguma coisa? Até que sim. Até que sim, mas não é muita coisa, não. Vai, vamos cozinhar esse aqui, ó. Vai lá, cozinha. Carvão já era. Nós estamos sem carvão. Então vamos pegar aqui mais carne. Vai lá. Diz que não sai. Diz que não sai do grupo. Diz que não sai do grupo. Ótimo. Saiu do campo de risco. Os bichos vieram nos atacar. Vamos dar o ult e resolve aqui. Galera ficou um pouquinho danificada. A gente conseguiu os negócios ali. Boa. Vamos sair. Excelente. O rato. O rato é inútil basicamente para mim. Vai lá o rato do destino. Não tem nada a ver, mas vai, vai, vai. Vai que tem. Vamos ir ali então. Eu não vou conseguir chegar lá. Vou vir aqui. E não dá para explorar essa ruína aqui também. Vai, senta o campo aqui. Pega mais uns bônus aqui também. Eu falando em pegar bônus. Eu já consigo craftar alguma coisa boa? Deixa eu ver aqui na galera. O que que tem de valioso no nosso negócio. Temos espadinha e tal de mil shenanigans. Temos arminha interessante. 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 E arminha interessante. Talvez. Dê para melhorar essa arma aqui. Não. Essa arma aqui. Esse. Esse dark scroll. Você é meu shenanigans. Você é um cara que bate com wisdom. E destino, né? Será que eu consigo fazer uma coisa melhor para você? Ó, scroll. Eu tenho. Vamos lá. Value. Essência Monte. Acho que eu não consigo fazer nenhum scroll muito bom, né? Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, ó. E daí eu retorno. Olha, a maior coisa que eu consigo fazer no momento aqui é um Dragon Ball. Que é um arco de dragão, né? Leva dois turnos para ser feito. Tem três prontos antes de dar ruim. E quem vai usar aqui vai ser o nosso amigo Charlie Brown Jr. Aqui. O brother. O cara da percepção aqui e inteligência. O cara que está usando o arco mesmo, né? Faz sentido. O nosso outro brother aqui já está usando um Dragon Ball, né? Então os dois vão ficar com um Dragon Ball igualzinho. O problema é que, tipo assim... Cara, velho, não muda quase nada. Vamos ver. Mais quatro de velocidade, dá 6.2. Mais quatro, dá 6.5. Tipo, é um pouquinho mais rápido. Será que não tem nada melhor que eu posso fazer? É, eu não vou fazer ainda não. Eu gastei minha... Meu conhecimento aqui, ó. Para fazer e aprimorar os anéis e colares e tal. E a gente vai upar isso dali. Assim que eu tiver inteligência suficiente para fazer, eu vou lá e vou fazer. Os anéis e os azazazaz. Vamos pesquisar um pouquinho aqui. E vamos pegar aqui. Vamos passar dois turnos aqui nesse local. Vai lá. Um e dois. Legal. Coletamos os finários ali e a gente logo vai upar. Daqui a pouquinho a gente upa ali a questão da inteligência. E a gente já consegue fazer uns anéis legais. Vamos investigar, vamos pegar isso. E vamos ler o que está escrito. Ao encontrar os restos de um assentamento não humanos na profundezas da floresta, nós investigamos. As ruínas dos duendes estão quase vazias, mas você descobre uma árvore oca com um esconderijo dentro. Então a gente encontrou ali uma ruína, encontrou uma árvore que tinha xenéregas dentro dela. Ok. Dois e tem peido. Vamos subir aqui, porque... Quer uma montanha? Não tem como descer a mont... Tem sim. Ah, esquece. Buguei. Vamos lá mais duas vezes. Vou lutar com os bichos. O áudio resolve mesmo. Perdeu o quadro de vida aí, aranha. Não faz mal. É melhor do que provavelmente se a gente tivesse escolhido. Diferente do Mountain Blade, né? Que é more... Eita! Caraca, que legal. O que é isso? Então, encontre um pedaço de um que parece ser uma panchinha. É um antigo tesouro, desenhado numa pedra na pele humana. O saque em questão parece ser chamado de Goshmite. E a léga transforma qualquer terra em um verdadeiro capitão marítimo. A escritura é estranha, antiga. Mas você pode decifrar o nome de um lugar chamado Universidade da Krakow. E você sabe que existem algumas ruínas chamadas Krakow. Não muito longe daqui. Ah, talvez valha a pena conferir. Marque a posição no mapa. Que legal. A gente achou o mapa do tesouro, velho. Que demais. Vamos lá. Upamos aqui. Então, as joias, né? A gente vai fazer um monte de joias de... De osso de dragão, mano. Mas antes, deixa eu investigar essa missão aqui, ó. Vamos lá? Uou! Encontre a caverna do ninho do culto à aranha. De fato, a guarda dos eslavos postados. Pergunte se eles considerariam deixar este lugar. Primeira opção. Segunda opção. Intímidos a sair. Terça opção. Diga a eles que os deuses não estão felizes com o tratamento do zulto ao culto. A aranha, afinal, eles referenciam a dama de Evanna. Quarta opção. Ataque. Quinta opção. Abandone essa missão e vai embora. Vamos usar a terceira opção, tá? Aqui. Vamos falar pra eles que os deuses não estão felizes com o tratamento ao culto da aranha. Afinal, eles referenciam a dama de Evanna. E vamos convencer eles. Beleza. Uau! Que legal! O destino e a sabedoria destino polestino aqui. Isso é excelente. A gente recebeu um pouquinho de dano. Mas eles concordaram conosco. Isso é ótimo. Ah! Ah! Sim! Lamento! Não pretendemos ofender as deuses. Eles fazem as malas e vão embora. E o culto a aranha se aproxima. Obrigado! Isso é realmente inesperado. Por favor, colhe ao máximo dos ossos de sangue nessa caverna que desejar. Divide-te novamente se puder. Caraca! Que legal! Fizemos um amigo. Isso é ótimo. Ah! A gente não pegou o osso de sangue. Ah! Tá! Tem um osso de sangue aqui do lado. Entendi. Então liberou aqui. O... E dá pra gente ir ali, na verdade. Aparentemente a continuação da missão é lá. Cara, legal. Vamos... Mas é claro. Utilizar o poder que a gente desbloqueou. Que legal, velho! Isso é ótimo! E vamos fazer aqui os anéis. Então a gente consegue fazer... Ah! Isso aqui é um anel supremo do... Do... The... Other Ring. Não é The Honor Ring. Não é o Senhor dos Anéis. É uma outra coisa. Beleza! Vamos pegar aqui. Short Buy Amount. E eu consigo fazer com ossos. Ótimo. E com esses cenários aqui. Olha só, cara! Dá um... Dá um... Um colar bem legal, viu? A gente consegue aumentar o peso de carga. Conseguimos aumentar o destino. Conseguimos aumentar aqui. Dá um... Um ataque. Um Soul Damage. Vou poder fazer aqui um... Um Apple Block. Que dá... Bloque nas três... Tipos de... De ataque. E de defesa. Vamos fazer isso daqui. 11% já tá ruim. É uma quantidade grande. Isso é ruim. Vamos pegar aqui os bônus. Já que eles falaram que a gente pode pegar a vontade. Vamos pegar a vontade, então. Né? Tá falado, então. Tá feita. Vou pegar aqui. Vamos fazer uma carninha. Dá ali na carninha. Dá pra mim. Tem alguma tira que eu consigo fazer? Ah... Tem. Eu consigo fazer... Com o osso normal. Esse eu sou o quê? Sem usar carvão? Hum... É sério isso? Que ótimo. Pois eu quero mesmo. Vai lá. Vamos... Vieram pra batalha. Já era. Matamos os bichos ali que vieram nos atacar. Não tem choro. Nem dá uma enviedade. Percepção e inteligência. Vai lá. Inteligência, então. Força e inteligência. Vai ser força. Força e percepção. Ah... Isso aqui. Ok. Vamos passar mais um turno. Pra construir aqui o Shnergas. Diz que deu boa. Diz que deu boa. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vamos lá, mano. Deu normal. Então é bom, né? Não é ruim. Tá valendo. Olha só. Bem melhor do que o que você tá usando, tá? Você não tá usando do lado, fica com isso aqui. Fechou. E eu queria fazer outro disso aqui. Eu consigo? Vai lá. Faz outro. Faz outro. Que é bem legal. Bem legal mesmo. Matchfish é matchfish. Dá pra fazer mais dois deles. Show de bola. Vamos passar aqui mais turnos, então. E vamos fazer aqui. Ah, o pessoal acabou o craft, né? Deixa eu reposicionar vocês pra outra coisa, então. Será que tem alguma coisa pra vocês fazerem? Pesquisa? Faz pesquisa aí, pô. Isso. Deve ter feito pesquisa antes, na verdade. Tô mongolediando aqui. Tem alguma material pra vocês fazerem? Não. Hum... Triste. Sou não. Sou não. E tem alguma ferramenta? Não, não. Vai, vai. Fica parado. Fica paradinho. Fica quietinho. Enche a boquinha e fica quietinho. Vamos ver qual é que rolou. Veio o item bom? Veio... Veio bom sim, tá? Se não veio ruim, tá bom. Não vindo ruim, tá bom. Você consegue usar? Consegue. Vem cá, que isso aqui é melhor. Você consegue usar esse anel? Não. Muito pesado pra você. Tem alguém sem? Tem vocês vários sem aqui. Ótimo. Vamos lá construir mais um, então. Já que a gente pode, vamos construir. Vamos gastar um monte de ossos que a gente tinha coletado aqui pra fazer esse anel. Mas ele é bom, cara. Legal pra caramba. Vamos passar mais dois turnos aqui. Eeeh, primavera. Legal. Hum... Vamos investigar de uma distância safe. A gente já passou por isso aqui, tá? Diversas vezes. Vamos perguntar... Não, vamos deixar ele ir à vontade. A gente já passou por essa missão aqui diversas vezes. Pegamos o Chanel Elegance aqui. Daquele boizinho que vem nas dúvidas e tal. Daí ele é um cara do mal. E eu sempre resolvi ajudar ele. Sempre. Sempre ajudei ele. Esse bacairo. Você também é bom. Vamos trocar. Nossa, tá com um item péssimo aqui. Fica contigo. E esse aqui tem alguém que consegue levar, mano? Alguém? Não, ninguém. Ninguém consegue levar isso aqui. E é bem peido, né? Caraca, super ruim. Bem lixoso. Um pouquinho melhor do que o teu. O teu consegue ser pior. Parabéns. Eu ganhei uma medalha de pegar o item mais ruim de todos. Você não consegue levar nada, né, mano? Caraca. Precara situação aí, hein? E você? Vai. Eu prefiro isso aqui, ó. Aqui não tem nada de bom, né? Eu vou... Tchau, 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 tchau. Reciclar tudo que daí, pra mim, é mais útil de usar os itens do que os genélicos, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse evento. Uou! Então, esse aqui era aquele ninho que a gente salvou. Você encontra o ninho do culto, a aranha, que você ajudou uma vez. Bem-vindo. De volta, amigo. Você pode descansar e recrutar a qualquer pessoa que queira se juntar a você. Correto aqui e trocar conosco. Primeiro, a gente pode trocar. A gente tem 10 turnos de recarga. Segundo, recrute aranhas por um preço. Terceiro, nada de fazer aqui. Vamos ver. Recrutar aranhas por um preço. Caraca, eles estão pedindo mil. Vamos ver se a gente... Tá, isso aqui eu não quero. O que mais eu não quero aqui? Tem bastante ferro que eu não quero, mas eu vou dar isso aqui que eu não quero. Mas ainda tá bom. Deu boa? Conseguimos aqui uma strong. Aranha, uma aranha forte. Que legal. Dá pra gente sumonar ela em batalha? Deixa eu ver se é melhor do que essa aqui. Não, é a mesma coisa do que aquela outra aranha que a gente já tem. Não, não quero ver vocês, não. E você? É bem melhor do que a que você tá usando. Caraca, essa aranha aqui é muito ruim, mano. Queima ela. Queimamos, aranha. Cristo. King Arator. Vamos lá visitar ele, tá? Opa! Vários itens. Eu adoro quando... Assim, eu caio sem querer num monte de item. Vamos pegar tudo. Vai passar dois turnos aqui? É exatamente isso que eu preciso pra fazer uma pesquisa. Vamos ficar dois turnos aqui e ver qual é do King Arator, que tá aqui do lado. Show de bosta. Enquanto isso, a gente vai pro Andolê. Mas vamos ver o King Arator, claro, que é no próximo episódio. Então, vem comigo que tem muita coisa ainda pra começar. Então, vem comigo que tem muita coisa ainda pra começar.